Peca, mas assim, eu fico tristão quando acontecem essas coisas, tá ligado, irmão? O quê? A pessoa se disse o irmão aí da sua família e fala mal do seu relacionamento, tá ligado? Fala que seu relacionamento tá uma bosta. Não dá pra entender, não dá pra entender, não dá pra entender. Eu até iria falar do relacionamento dela, mas ela nem tem, né, mano? É foda. Ela tem, ela é binamor. Ah, caralho, você tá falando. Amor não é relacionamento. Caralho, Peca, Peca, eu tô falando daqui, você sabe, né, que você tá viajando, né, cara? Ué, cara, eu tô meio quebrado aqui, ela vai cá, mora aqui. Sua voz, cara, sua voz. Você viu, você viu a voz dele? Você viu, gordo. O que que deu, cara? Minha voz? Ô, esse é aquele que tá falando de mim aí, ô, fã. Caralho. Caralho, Sapeca, não fala assim dele, por favor. O que que tem minha voz, cara? Falando de mim, que eu não tava escutando. Ele falou que você é webinamora e ainda é corna. Ah, pelo amor de Deus. Morri, morri aqui, morri aqui. Perdi o colhete. Meu Deus, quem é o Scaralho Branco? Tá louco, quem é esse, cara? O Scaralho Branco? É nossa porra aqui ainda. É nossa porra aqui ainda, ó. Vai tomar no cu, cara. Pô, na moral, mano, perdi a porra do colhete inteiro. Paguei 5 mil no lixo de colhete e perdi o de colhete. Parabéns, parabéns. Vai me dar outro agora. Parabéns, se fudir. Vai tomar no cu e ele rindo, ó lá, ele rindo. Parabéns, tomou. Irmão, não vou abrir, não vou abrir, não vou abrir, cuzão. Não vou abrir. Tá maluco, você já tá... Caralho. Tira no colhete inteiro, velho. Parabéns. Parabéns.